E aí, turma do Altaco, tudo bem? Eu sou o PH e hoje eu tenho uma notícia meio triste pra vocês. É que a gente aqui no Altaco alcançou o mangá, então o episódio dessa semana vai ter que ser filler. Um dos piores pesadelos de qualquer fã de anime shonen, o filler tá morrendo e isso é bom pra todo mundo. Antes de um padrão estabelecido em vários gêneros da indústria, o filler é cada vez mais raro em produções baseadas em mangá, como por exemplo Boku no Hero Academia ou Haikyuu. Ao invés de encher linguiça com episódios filler, muitos produtores estão preferindo interromper a transmissão do anime pra que a qualidade da produção seja mantida e pra não chatear os fãs. É, mas eu tô falando aqui filler isso, filler aquilo. Se você não sabe, filler é um termo usado pra designar episódios ou trechos de episódios de um anime que cria conteúdo que não tá na obra original, seja no mangá, na light novel. O artifício é usado principalmente por produtores de séries que correm por muito tempo, como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, One Piece, Naruto, Bleach. Teoricamente, essas histórias originais permitiriam que os personagens transcendessem as barreiras de sua mídia original e protagonizassem histórias legais que não estão presentes no formato original. Mas como essas histórias normalmente são criadas pelos produtores do anime e não pelo autor do mangá, elas costumam não dar muito certo. O filler existe por dois motivos. O primeiro, claro, é pra alongar uma série muito popular. Os produtores da TV não querem que o anime acabe tão cedo, então eles preferem inventar uma história que não tá no mangá pra que os fãs continuem tendo acesso aos seus personagens favoritos na programação daquele canal. E o segundo motivo é pra evitar que o anime alcance a obra original. Normalmente, principalmente no caso de animes shonen, os animes adaptam cerca de dois capítulos do mangá por episódio, o que quer dizer que eventualmente ele vai alcançar o mangá. E se o mangá ainda tá correndo, é óbvio que os produtores não vão querer que o anime passe a obra original em termos de progressão da história. Se a gente fosse citar aqui exemplos famosos de filler, dá pra falar, por exemplo, da saga de Asgard, de Cavaleiros do Zodíaco, que apesar de não estar no mangá original, é bem querida pelos fãs. A galera gosta de lembrar de todos aqueles personagens. Como exemplo negativo, dá pra citar tudo que aconteceu no anime original do Naruto, entre o Naruto e o Naruto Shippuden. Foram inúmeros arcos de história filler em seguida, fizeram muita gente, inclusive eu, parar de assistir ao anime na época. Pra você ter uma ideia de quão absurdo é a quantidade de episódios filler em animes como o próprio Naruto, ou então o Bleach, que também é inspirado em uma obra da Shonen Jump, fazendo as contas, eu percebi que cerca de 40% desses dois animes não existe no mangá original. Por conta dessa história que eu citei do Naruto, eu tenho um problema pessoal com a ideia de episódios filler, mas é importante dizer que nem sempre o filler é a pior coisa que pode acontecer com o anime. Eu sou absolutamente apaixonado por One Piece, mas parei de assistir o anime, porque, curiosamente, ele se recusa a fazer filler. Apenas 15% do anime de One Piece consiste em material original. Ao invés de criar episódios fillers, os produtores dão uma de Luffy e preferem esticar os capítulos do mangá pra caber em um único episódio do anime, o que acaba fazendo com que até mesmo os mais legais eventos da história fiquem diluídos em cenas lentas e chatas e uma hora eu não aguentei mais. Enfim, pra resumir a história, sim, fillers podem ser legais, como no caso da saga de Asgard e do Cavaleiro do Zodíaco, mas, em geral, é muito melhor você tratar um anime como os produtores de Boku no Hero Academia e Haikyuu estão fazendo. Quando não tem história mais pra adaptar, para, faz uma pausinha, dá uma descansada, trabalha em outras coisas, quem sabe surgem umas ideias novas, e aí quando tem material novo pra adaptar, você volta a fazer o anime. Mas é isso, turma, acabou o nosso episódio filler do Altaku, semana que vem tem o Recap.